Música Sem ajuda, infelizmente, não faz nada. Aqui a vida é pouco sofrida. Os veículos não conseguem entrar aqui. Todo dia eu durmo pra sonhar. Música Seguimos pela rodovia 354, a estrada de Autazes, toda asfaltada. Benefício que não se estendeu às dezenas de estradas vicinais ao longo do trecho. Música Na entrada do quilômetro 13, encontramos uma fábrica de asfalto que não é utilizado por aqui. A realidade é bem diferente daqui pra frente. Música E o Daí amola o terçado. Está indo pro roçado ajudar o amigo Pedro. A gente precisa ajudar um ao outro. O montirão é a forma de a gente se ajuntar à comunidade. E pra acelerar mais o serviço, fazer mais rápido, né? E assim vice-versa, a gente se ajuda um ao outro. O trabalho, pago com suor, é para encuivarar os galhos que ficaram espalhados depois da pequena queimada. Método muito utilizado pelos agricultores familiares durante o preparo da terra. A gente produz cupuaçu, pupunha, tucumã, macaxeira. Essas coisas que a gente encontra mais fácil, que dá mais rápido no sítio. Em pouco tempo, a terra de Pedro vai receber as mudas de plantas que representam a cultura amazônica. Hábitat de árvores frutíferas reflorestado. Um roçado cuidado com esmero pelos vizinhos amigos. Esse é um suau sofrido, né? Que a gente bota todos os dias pra gente ter o nosso alimento na mesa, né? Mas não, infelizmente, não podemos tirar do que nós estamos gastando pra nós sobreviver. Os agricultores estão a poucas horas do maior centro consumidor da Amazônia Ocidental. Mas não tem uma estrada em condições para escoar a produção. Por isso, não plantam em grande escala, somente para comer. Trabalhar o ano todinho, quando chega o final do ano, não tem como escoar a nossa produção pra fora. Ninguém tem a estrada boa pra gente andar com o nosso produto, né? O carro não chega, aí pra tirar de dentro tem que tirar a cavalo. Tem que pagar 25 reais por cada saca de macaxeiro pra chegar até na beira da estrada. A gente vê o nosso produto apodrecer, os bichos comendo, que não tem como trazer. Os trabalhadores da agricultura familiar que alimentam multidões nas cidades do Brasil tentam aliar a tranquilidade do interior ao trabalho na lavoura. Destino de quem resolveu ir morar na floresta, depois de passar uma vida inteira se dedicando ao trabalho estressante na cidade grande. Ouvir a sinfonia dos pássaros no caminho da mata é buscar a paz regida pela natureza. Trabalhei a vida toda. Tô aposentado por questão de saúde. Porém, eu não posso me aquietar, porque o dinheiro de aposentadoria também não dá pra sobreviver. Então tem que ter um cumprimento. Vontade de trabalhar nós temos, produção nós temos. Porém, não temos condições de escoar essa produção até na capital para que a gente possa vender e adquirir um dinheirinho. Hoje, Pedro, resistente como a rocha de seu nome, planta para colher e luta para ver uma estrada em melhores condições, que possa atender às necessidades dos moradores do ramal do 13. agricultores familiares que não precisam de muita coisa para serem felizes. Apenas de um pouco de atenção das autoridades competentes, que têm o poder de fazer rir ou chorar o povo do interior. A nossa sobrevivência é manutenção da nossa família. Botar na consciência deles e prestar atenção no povo que trabalha para sobreviver muito sofrido, sabe? O rabal nosso não tem condições. Olha pela gente, não só no tempo da política, que ele só aparece no tempo da política, que ele venha olhar constantemente para nós e fazer um benefício melhor para a pessoa da roça. Música Música A CIDADE NO BRASIL